Música 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 O que é isso aí? Ela hoje tava de moda Tchau, tchau galinha tritadinha, tchau, tchau criançada Daqui a pouquinho tem mais personagens para as crianças, viu? Daqui a pouquinho Olha só gente, a Bahia já é o penúltimo espetáculo do circo Penúltimo dia de circo na cidade, portanto não fica Em nome da influência modas, gente, modas masculinas, femininas e infantis Aí você encontra tudo na influência modas Passe lá e confira As últimas modas do Brasil Chegou a hora de alegria, tem que ter palhaço aí Nossa, é brincadeira A primeira alegria da noite com o palhaço de balada Então manda a palma da moda, um palhaço Tchau, tchau, tchau Alô, Tima, agora Olha só, olha só, olha só Tchau, tchau, tchau Oi, vai, vamos pra nós, família Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não, gente, eu quero ver o negócio nas fotos mais animado. Boa noite. Rapaz, tem que chegar bem animado pra dar uma vez. Eu não vou chegar animado, não sabe por quê? Por quê? Eu tô doendo e da cabeça doendo. Tá com dor de cabeça? Morrendo de dor de cabeça. Vem cá, você já tomou dorio? Não, mas não sumiu. Já tomou na dor? Não, mas não passou. Já tomou cibalena? Já tomei. Já tomou a pra cu? Tomar o quê? Já tomou a pra cu? Não, não disse nem agora. Ei, peraí, eu tomei com a cabeça doendo, o resto tá tudo bom. Mas a pra cu é um remédio. Se eu comprar onde? Na farmácia. Por exemplo, a moça daqui é moça da farmácia, né? Isso, a gente tem. Aí eu vou comprar o remédio do meu nome? A pra cu. Você que tá falando, entendeu? Aí eu vou comprar o nome do remédio, eu vou dizer, ei moça, você vende remédio pra... Não pode não, Luiz. É remédio a pra cu. Rapaz, e eu tô com raiva, por que tá com raiva? Ei, tu sabia que eu tô pegando as negras aqui de Agostina, sabia? Tá namorando aqui já. Tá namorando. Você que tá, Luiz. Rapaz, eu mal cheguei aqui ontem, já arrumei uma piveta. E aí, me conta aí. Deixa eu contar o detalhe. Vai. Ontem quando acabou o espetáculo, é? Sim. Ontem quando acabou o espetáculo, eu fui na pracinha, sabe? Foi na pracinha. É, fui na pracinha onde? Na lanchonete ali, lanchonete do outro cabrão. Quando chegou na lanchonete, fiquei de frente sentado. Ficou de frente. Aí do lado aqui uma nega, assim, começou a olhar pra mim, sabe? Olhar pra você. Eu olhei pra ela. Hã? Menino. Aí tu tá ligado que eu sou um cara difícil, né? E aí? Ela pra chamar minha atenção, pegou uma pedrinha aí. Tome nas minhas costas. Nas suas costas? Foi. Aí eu olhei pra ela, né? Aí eu pra chamar a atenção dela também. Cadê outra pequenininha aí? Tome nela. E ela? Piscou o olho e faz uma piscinha. Vai lá, tudo de novo. Sim. Parei de dar ousadia. E aí? Ela pegou uma pedra maior. Pegou uma pedra maior? Foi aumentando a velocidade. Sim. Pegou uma pedra maior aí. Tome nas minhas costas. E você? Pegou na cabeça. Pegou na cabeça. Doeu. E aí? Olhei pro canto assim, com um pedaço de paralepífado. E aí? Eu disse, deixa o pivete, deixa o malabra. Olhei de canto assim, catei a pedra. É. Catei o arrão e... Tome na cabeça dela. Ou se... Ela correu pra dentro do banheiro da Luchoneta e foi chorar, olha. Claro, foi chorar. Você pegou a cabeça na frente da menina? Rapaz, ela correu pra dentro do banheiro e foi chorar. O nono da Luchoneta falou, vem cá, tu malada. Vai na porta do banheiro. Espera a moça sair. Quando a moça sair, peça desculpa e fala uma palavra linda, maravilhosa. Ah, isso, tá bom? Eu, aí, eu, eu peguei e fui, né? Aí chegou na porta do banheiro e sentei. Sentou esperando ela sair. Ela passou uns 20 minutos lá dentro. Quando ela saiu, imagina o que eu falei pra ela aí, ó. Uma coisa linda. Já sei. Ele falou assim, meu amor, me desculpe. Meu amigo, eu falei uma palavra linda. Por exemplo, uma coisa que mulher que eu não resiste. Desculpa, bebê. Meu filho tá coçando, é? Eu falei uma coisa linda. Eu te amo. Eu te amo fresco, é? Meu filho, eu tô falando lindo. Você fala o quê? Ela tava onde? No banheiro. Eu olhei pra ela e disse, tava cagando, né? Ela safada. Eu falei, rapaz, tu não sabe da onda. O quê? Quando eu era pequenininho, assim, bem pequenininho. Sim. Eu era o saco do cão do padre. Saco do cão, não. É sacristão. De quem é a boca? É sua. Então, eu falo do jeito que eu quiser. Então, vai. Rapaz, aí quando eu era bem pequenininho, assim, sabe? Sim. Eu trabalhava com o padre, lá onde eu moro, lá em Paulo Afonso. Paulo Afonso, lá com o padre. Era, era. Aí, rapaz, passou muito tempo que você ouviu o padre. Quando foi semana passada, eu voltei pra casa. Voltou pra casa. O padre, lá onde eu moro, ele tem um mercadinho. Ele vem de fiado pra todo mundo do bairro. Lá vem de fiado. Lá no PTN3. Aí, rapaz. Eu, muito tempo que você ouviu o padre. Assim que eu vi o padre, maior alegria eu e ele. E aí? Rapaz, o padre disse, vim, vai lá, vamos tomar uma pra comemorar. O padre tomando uma? O padre não é maloqueiro. Rapaz, começou aí o padre. Tome cachaça, tome cerveja, tome coisa, tome coisa. Ficou bebê aí o padre. E aí? Dia de domingo, hora de rezar a missa. Segunda hora. Ele disse, corre lá na minha filhinha e pega aquele negócio de rezar com o meu nome. A víbria. Aí eu saí correndo. Quando chega lá, tudo escuro. Em vez de eu pegar a briga, imagina o que eu peguei. O quê? A galereta dos fiados. O que era dos fiados? Ele disse, vou rezar. Fica o cabrudo, vou rezar assim mesmo. Menino, chegou lá a igreja lotada. Lotada de gente. Menino, a igreja é super lotada. Do lado de cá só tinha gente feio. Sim. E do lado de cá, pior ainda. O padre disse, vou rezar assim mesmo. Só com o nome de comida, viu cabrudo. E aí rapaz? Aí o padre, a igreja lotada de velho, de velhinha, sabe? Aí o padre começou, vou rezar com o nome de comida mesmo. Aí o padre abriu uma página assim, tinha. Um quilo de arroz. E a velhinha? Comprar pra nós. Sim, o azar é tudo malo. O padre abriu outra página assim, tinha. Dois pacotes de macarrão. E a velha? Comprar pra nós, senhor. Dois quilos de feijão. E a velhinha? Comprar pra nós, senhor. Aí o padre abriu umas três páginas assim, tinha. Métro e meio de fumo grosso. E a velhinha? Tenha piedade de nós, senhor. A velhinha, é tudo sabida, sabia? É tudo sabida? E eu vou embora, não vou mais trabalhar mesmo. O velhão, o chico todo sujo. Eu agora tô trabalhando. Ei, peraí, o chico já vou... Por quê? Você não tá vendo aqui hoje, não? O chico? Tá bonito, né? O chico tá parecendo um jardim de flores. É, o chico. Olha, menino. Tá parecendo um jardim. Ali tem umas flores aqui também. Ali também tem umas flores. Aqui tem umas rosas. Marque na frente e cada espinho que manda a calô da peste, senhor. Ô, meu filho, ei. O governo sabe que você tá aqui, sabe? Adianta o celular do cemitério, vai fechar, viu? O governo inteiro. Rapaz, e é um trem, né? Olha, olha pra mim. Olha, meninas. Atenção, meninas. Vou ler aqui, meu filho, vem cá. Você tá soqueiro? E vai continuar. Eu se enxergo pensando que resolva, meu amigo. É o quê? E ele fala, olha. É isso na sua cara. Foi uma pedra, foi? Eu tô vendo que ficou toda a porta. Ei, ei. Eu tô brincando, eu tô brincando. Ei. Brincadeira, viu? Brincadeira. Você não é feio, não. Ei. Você não é feio, não, viu? O defeito é só o rosto. Você também não é punido, não, viu? Hein? Olha. Como é nome dele? Como é nome do seu macho? Ei, vamos embora. Por que você vai embora se retornou? Tô indo embora. Por que, rapaz? Eu tô no segundo, não tô me pagando. Eu tô querendo discutir aqui no segundo. A semana já tá vindo metade. E eu tô... Vem cá. Eu tô injuriado. Vem que ele fica a ganhar dinheiro. Fácil. Eu tenho uma coisa pra gente ganhar dinheiro agora. Vamos roubar? Não, roubar não. Não? Nós vamos morrer. O Chico vai querer dinheiro. Eu já morro pra quê? Mas a gente vai morrer de mentira. Ah, e aí? É assim, ó. Eu vou lhe matar... De mentira. Ah, você vai ficar morto aqui. Aí eu vou chorar. Vai chegar um bocado de gente. Vai ficar como ouvido. Vou pedir uma ajuda pra comprar o cachorro. Eu vou assistir com o dinheiro. E vai pra festa. Vamos pra festa. Pronto. Né? Valeu? Vou lhe matar. Fica ali. Pronto. Vai ver a vacina porque fica mais lindo, moçadante. Vamos lá? Peguei minha arma, ó. Aqui minha arma. Poxa, é um fresco. Não é meu filho dele. Não mata, não. Por que é que eu morro de uma dedada e de pequeno desse? Mas pelo menos dois. É um pai de conta. Ei, peraí. Ei, peraí. Eu pego pra ele. Ele não mata. É do chumado, né? É verdade. Ele é verdade. Ele é inteligente no assunto. Dando não mata, não. Tá vendo? Vou esperar menos quatro. Pronto. Os dois. Pronto. Aí ele gosta. Se eu me matar. Vamos lá? Vou chamar assim, ó. Chama o meu relob e aqui, ó. Vou dar um tiro. Peguei a bala. Não pega a bala, não. Não é de vendeirinha? Pega. Mas tem que fazer só. Pronto. Vai, adiante. Vai. Vamos lá. Dois, três e... Pá. Eu não vou chegar, só fraco. O tiro mais forte. Mais forte. Pum. O chão fresco, né? O chico não mata não, doido. Aí, peraí. Me dá uma rajada. Uma rajada? Vamos lá. Pá, 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 pá. Eita, caganeira da peste. Sei, hein? Peraí, faz assim. Faz de boda. É. Me mata de costas. Eu vou ser um cara malandro por trás do suelo. Vamos lá? Vai. Vou pegar você de costas aqui e vou dar um caritinho. Vai. Vai. Vamos lá. Vai. Pá, 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 pá. Acabou as balas. Empurra o revólver. Pá, 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 pá. Pode continuar que eu tô gostando. Você tem que morrer. Eu tenho que morrer, é? É. Pá, me mata aos poucos. Aos poucos? Então fica de frente pra mim. Primeiro, eu desfilar no... Direito. Pá. Atirou. Direito, morreu. No outro. Pá. No outro. Pá. Na outra. Pá. Eita. Na barriga. Pá. Agora na cabeça. Na cabeça, não. Não na cabeça, não. É na cabeça que pensa. Não, na cabeça que ela não tem um moleque. Vamos lá. Pá. Aí eu tô morto. Você morre. Eu morro, é? Morre. Eu tô morto. Tá limpinho aqui. Vai ficar bem limpinho a minha roupa, viu? Aí agora eu vou chorar. A gente vai ganhar direito. Peraí, peraí. Agora faça um choro. Vê se que dá nada, não. Isso aqui. Choro, choro doloroso. Choro doloroso? Peraí, 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 peraí. Você tá coçando, tá? Fazer um choro a mais velho. Choro de pobre. Aí você vai morrer. Meu amigo morreu. Ele morreu? Morreu. Olha aí, como ele tá. Ele tá duro. Ele tá acabando. Desça pra baixo que você deu duro. Não, é o microfone. Eu tenho que dar uma ajuda. Eu tenho que dar uma ajuda pra me derrar esse rapaz. Cinquenta reais aqui. Cinquenta reais? Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Aí, ó. Pronto. Um e dois e cinquenta. Já é metade do ingresso. Aí. Cinco centavos. Puxa. Você não vale nada, não. É mesmo. Agora é a sua vez, né? Agora é a minha vez. Vamos perder agora. Então a gente vai ganhar dinheiro comigo. Se prepare. Sinta perto de mim, mas eu não só pudei, hein? Cara, aí. E pá. Ai, minha cabeça. Mentira, eu atirei no braço. Fica aí, viu? E pé. Pé, 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 pé. Mas você me encher o outro. Pera aí. Tá o quê? Eu tô morro. E falando. Eu nunca vi. Mas ele me tira. Aí, gente, ele morreu. Morreu. Morreu? Agora tu vai chorar. Pra promover o pessoal. Eu chorar pra quem? Tem que chorar, não? Pra você? É, é pra mim. Eu chorar? Chorou, não? Oxe, quando ela foi entrar e foi embora, não chorei. Eu vou chorar tudo, rapaz. Pera aí, vamos fazer você chorar. Um filho do cabu. Um filho do cabu. O que morreu? A gente pegou um filho do cabu. Puxa, mas ela fez um filho do cabu. Um filho do cabu. Um filho do cabu. Ambista. Ei, pera aí. A peste não sabe nenhuma, para aí. A coisa que eu mais gostava, a peste veio e carregou. Achei que foi bom bater ninho no tequete do cabu. Quem mandou você bater ninho no copo? Ei, eu que? Morreu do que? Vou perguntar aí. Você morreu de que? De colapso. Ele morreu enfiado no lápis. Esse aqui que eu estou precisando? Eu estou precisando assim, do milho aí, para ajudar ele, sabe? Pouca coisa assim, uma pequena coquinha. Mil reais, sabe? Olha, mil conto. Pronto, pronto. Tome, eu não falei que a gente ia ganhar muito dinheiro. Mano, desce o carro. Vou pegar de papel. Ei, para tanto de volta. Ei, eu vou levar. Puxa, agora. Fica, 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 fica. Fica, meu Deus. Fica aqui. Primeiro que morreu primeiro. Pronto, quer ver? Olha, R$ 250,00 que morreu aqui. É pouco. É pouco. É pouco. Ai, meu rindo. Tá pouco. Ai. Meu filho, coloque mais. Ai, tá pouco. É pouco. Tá, meu filho. Hein? É pouco. Vai passar na... É pouco. Vai, vai, vai. Cadê as palmas, gente? A alheia do palhaço de balada. Na palada, vai, 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 vai. 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 Esse é o circo Dallas.